Ok, nossa, vocês viram isso? Meu Deus, meu Deus, nossa, esse drible aqui que a gente deu nela, hein Júlia, foi top, gente, oi gente, eu tô jogando aqui e tá a Júlia, a Play e o pai dela jogando, talvez eu acho que ela deve tá ensinando ele a jogar, não sei, mas, enfim, vamos hackear esse computadorzinho aqui e já já a gente volta, gente, ai meu Deus, meu Deus, a Maritona tá aqui perto, vocês viram? Gente, muito obrigada pelos 15 seguidores, a gente tá crescendo devagar, mas tá crescendo, entendeu? Vamos dar o olé aqui, ó, na Maritona, ela nem vai ver, nossa, ela voltou de novo, ah não, e ela também vai ficar ali dentro, vamos entrar, não sai, a gente, sei lá, eu vou procurar outro PC, vou ficar aqui não, entendeu? Oi gente, aqui não era uma janela? Oxi, ali era uma janela, não era não? Ok, vamos hackear esse computador aqui, aqui o pai da Júlia e a Julinha estão aqui, vamos hackear aqui, gente, eita, a Maritona ali vindo, gente do céu, gente, eu cheguei no nível 95, agora que eu percebi, nossa, eu tô muito feliz, eu quero chegar logo aos 100, ah, tá ok, vamos hackear, pode hackear esse PC, né, gente, e vai dar tudo certo, eu espero, na verdade, vamos hackear, Ok, gente, terminamos aqui o computador, e agora a gente vai procurar, né, outro computador, ou será que já hackearam aqui? Vamos ver se já hackearam aqui eles, não hackearam? Não, ok, né, vamos lá, salvar a menina, vou ter que vir por aqui, porque parece que ela tá ali perto, né, Eu acho que ela tá campearando, gente, meu Deus, a Júlia foi, ok, deixa eu abrir a porta aqui, né, porque é melhor, tá, ela tá ali, ok, gente, a Júlia foi presa, eu vou me esconder aqui, será que vai me ver? Eu acho que não, né, ok, meu Deus, corre, corre, tá, Ah, outra pessoa tá ali, eu nem tinha visto, meu Deus, calma, gente, deixa eu fechar essa porta aqui, né, vamos hackear, o cabelo estiloso dele, olha ali, gente, ok, eu acho que tá acontecendo, Ai, meu Deus, corre, meu Deus, corre, 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 meu Deus do céu, ai, ai, deixa eu voltar aqui, o menininho também voltou, meu Deus, enfim, não dá pra voltar aqui, eu vou ter que ir pra outro lugar, gente, Olha, tem um PC aqui, mas aqui é muito arriscado, né, mas será que tem PC nessa salinha aqui? Eu gosto de hackear aqui, mas não tem, pois é, ai, que susto, ok, Eu tô esperando ela ir embora pra poder vir aqui e hackear, porque ali não tem PC mais pra lá, só tem PC pra cá, aqui não tem PC, meu Deus, que susto, ai, ah não, a menina tá atrás de mim, não tá mais, ok, Só tem PC aí, só tem PC agora pra ali, mas eu vou procurar PC em outros lugares, deve ter pra cá, né, porque sempre tem dois, um bônus e um PC pra hackear, então, eu não vim aqui, ah, tem um PCzinho aqui, gente, gente, a Marretona tá aqui, gente, eu abri o chat sem querer ali, né, mas tudo bem, Eu sempre abro o chat sem querer, no, nos vídeos, pois é, a outra aqui foi um hackeou já, vou ver se tem um PC bônus, eu abri a porta ali pra melhor passagem, né, aqui tem um PC bônus, vamos hackear, eu achei que o menino ia ficar ali, então, isso aí, Eita, meu Deus, tá vindo, tá vindo, bicho, corre, menino, corre, 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 boa, menino, boa, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, eita, tô escutando, tô ficando louca, eu acho, vou acabar de hackear aqui, a Júlia trouxe o Marretão também, vamos voltar aqui também de novo no buraco, gente, cadê eles foram pegos? Não sei, eita, 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 a Júlia foi presa ali, marretada, Ai, gente, Ai, gente, Ai, Júlia pedindo socorro, Gente do céu, Eu vou abrir essa portinha aqui, Caramba, ela não me viu, ou ela viu, não sei, mas eu só vi, Ai, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus, Gente, corre, 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 A gente quer, a gente quer hackear o PC bônus, entendeu, a gente não quer saber de nada, a gente quer hackear esse PC, e é isso, Ai, ai, Será que a gente vai conseguir, gente, hackear o PC? O que vocês acham? Ai, 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 eu não sei, gente, que, 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 que tá acontecendo aqui, que, que, será que ela é do bem mesmo? Eu tô com medo, a Júlia parece estar com medo também, hum, não sei se eu confio não, hein, gente, vocês confiariam? Ai, 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 se a Mariton é do bem, gente, eu não, tô com medo, eu não sei se eu vou, ai, parece que sim, mas eu acho que eu não confiaria muito, Quê? Gente, ela tá guardando a entrada, gente, pra Maritá, gente, é isso, é isso? Eu acho que sim, Corre, povo, corre, Corre, Eu vou entrar por aqui, né, porque Dá medo mesmo assim, Gente, ela não era do bem? Ela não era do bem? O que? Como assim eu vou tentar abrir a porta, né? Meu Deus, a Júlia tá aqui, Júlia entra ali, Entra, ai meu Deus, Fecha a porta, fecha a porta, Ah não, eu ia tentar fechar a porta, Mas a porta não tava fechando, Pra tentar ajudar ela, Acredito, Vem Júlia, Entra aí, Fecha, Eu vou tentar segurar a porta, E não consegui, Ai meu Deus, Ai meu Deus, Ok, Ela só tá pegando a Júlia, Tipo, Eu não entendi, Ai, Nossa, Meu Deus do céu, Ok, Gente, O menino tá dentro do armário, Marretado, Nem tinha visto ele ali, Tadinho, Ok, Nossa, Vocês viram isso? Meu Deus, Meu Deus, Nossa, Esse drible aqui que a gente deu nela, Hein Júlia, Foi, Foi top, Gente, Meu Deus do céu, Ah, Essa menina aqui atrás de mim, Ninguém abre a porta, Gente, Não tá dando, Sabe, Tipo, Não tá dando pra abrir a porta, Mas eu vou abrir, Vou nadar, A Júlia tá dessegurando a moça, Eu vou tentar abrir, Ai, Acredito nisso, Essa moça aí, Fingiu, Ser, Ser, Maitona do bem, Ela só deixa a gente hackear, Gente, É isso, Corre, Júlia, Pula, Ela pulando ali, Ok, Gente, Nossa, Fechei bem na cara dela, Ai, Eu fechei, Gente, Tá, Vamos escapar, Vou esperar, Gente, Vou esperar, Ah não, O menino foi preso, Deixa eu abrir essa porta aqui, Gente, Porque, Né, É boa, Eu abri, Cadê o menino? Ai, O menino tá pulando também ali, Ai, Será que a gente vai escapar, Gente, Essa parte, Olha, Tá, Tá confusa, É porque, Quando tem duas, Desse potinho aqui, Fica difícil mesmo, De escapar, Porque um tá perto do outro, A gente tá travando, Mas tá tudo bem, Ah não, Ah não, Nossa, O menino, Deu uma piruleta aí, Piruleta, Ai, Não sei falar isso, Enfim, Corre menino, Corre, Agora é nossa chance, Vem menino, Cadê a Júlia? Vem menino, Vem menino, Vem menino, Vem menino, Meu Deus, Nossa, Todo mundo escapou, Dois minutos e trinta e três, Gente, Meu Deus, Voltamos gente, Olha quem é o marretão, Sou eu, É, E nesse mapa aqui, É um pouquinho confuso, Né, Mas vamos logo, Procurando um computador, Vamos ver se tem um PC aqui, Pra gente, Ver se tem pessoa, Não, Vou ver se tem aqui, Logo de uma vez, Aqui, PC no labirinto, Vocês gostam que tem PC no labirinto, Quando vocês são um marretão, Eu, Quando sou sobrevivente, Eu não gosto que tem PC no labirinto, Porque é muito ruim de escapar, E como marretão, Também, Talvez, Só pra, Porque é longe, Né, Da preguiça, Enfim, Olha só, Festa, Festa de pessoas, Eu tentei marretar ali, Né, Gente, Mas o garotinho, Ele saiu, Vamos, Olha outra aqui, Vem aqui, Ué, Oxi, Ela escapou, 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 Cadê a outra menina? Ué, Ah, Tá ali, Vamos, Prender a menininha ali, Apertei o que aqui, Gente, Porque, Já tava meio que demorando, Né, Ó, Uma menina aqui, E o menino, Aqui, Deu broken, Beleza, Tá, Vou prender essa menina aqui, No celeiro, Não, Vou prender aqui mesmo, Eu acho que eles tão aqui por perto, Então, Deixa eu ver, Deixa eu ver, Ah, Tá ali, Ó, As, As pessoas ali, Marretar aqui, Menino, Marretei, Marretei, Mas a Julia veio, Vou ter que botar esse menino aqui de novo, E, Tem todo mundo aqui, Menino, Essa menina tem coragem, Né, Vamos levar essa menina longe, Acho que no celeiro tá bom, Essa menina tem coragem mesmo, De aparecer assim, Gente, Ok, Eu acho que tem pessoas, Vindo, Tem, Tinha, Fugiu, A menina escapou já, Gente, Agora que eu fui ver, Ah, Tá aí, Sobe, Marretei de novo, Não, Deu broken, De novo, Essa marreta é só da broken, Eu vou ter que trocar essa marreta, Vamos abrir aqui, Pra ver se tem PC, Tem, E tem pessoas também, Olha só, Nossa, Eu vou pegar a menina primeiro, Porque é o certo, Né, Gente, Eu bati nela primeiro, E tudo mais, Então, Eu vou levar ela primeiro, Vou deixar ela aqui mesmo, Do lado, Com certeza a menina vai ali salvar, Né, Ok, Tá, Gente, Cadê a Julia? Oxi, Sumiu, Desapareceu, Aqui, Nossa, Ela deu o maior pulão, Né, Pra tá ali, Essa menina aqui é muito vida louca, Gente, Ela tá, Tipo assim, Vou aparecer ali, Que eu sou vida louca, Entendeu? Mas eu vou prender essa menina ali em cima, Porque ali tá, Tá muito difícil, Tá muito difícil, Acho que eu vi na porta errada, Mas tudo bem, Eu tô ficando até doida já também, Aqui também, Vamos botar ela aqui nesse, Nessa jaula, Não sei como falar isso, Nesse vidro aqui, Ok, Eu vi por baixo aqui, Porque parece que eu senti, Na verdade nada, Não senti nada, É porque Erraram o PCzinho aqui, Né, Gente, Então eu vim aqui, Mas hackearam já, Ok, Eu vou voltar lá, Ou não, Eu já vim aqui, Ah, Eu já vim aqui, Gente, Hum, Salvaram, Salvaram, Gente, Já tem um PC, Já tem, Só tem um PC só, Menino fechando a porta, Na minha cara, Mas tudo bem, Tudo bem, Tudo bem, Tudo bom, Tudo bom, Eu vou ver se tem PC aqui, Aqui não tem, E aqui em cima da casa, Aqui em cima da casa, Também não tem, Então só tem PC aqui mesmo, Hackearam, Hackearam não, É aqui que tem PC, Ok, Ok, Bati, Bati em dois, Vou prender essa menina aqui, Lá em cima, De novo, Pula, Fiquei agarrada ali, Gente, Vamos ali, Vamos, Vou prender essa pessoa aqui, Prendi, Eu deveria ter fechado a porta, Mas tudo bem, Vou ali pegar o garoto, Gente, Cadê o menino, O menino voou, Que nem a Julia agora, Criou asas, Voou, Gente, Cadê o menino, Sumiu, Desapareceu, Tá, Eu acho que vou voltar, Porque eu tô sentindo, Que vai ter alguém ali, Perto, É, Tinha, Ele tá travando um pouquinho aqui, Mas tudo bem, Gente, Ele tá travando, Tá dando lag, Meu Deus, Eita, A Julia aqui, E elas ficaram presas, A menina não ficou presa, Mas, Enfim, Deixa eu prender ela aqui, E tem a menina aqui, Eu acho que ela vai querer passar por baixo, Ela não vai conseguir não, Porque, Eu sei desses truques, Entendeu? Eu sei deles, Eu sei, Deixa eu, Vim por aqui, Fecha a porta, A menina congelou, Deixa eu fechar essa porta, Tá, Tava vendo se tava vindo alguém, Mas eu acho que eu senti, Tinha aqui a menina vindo, E tá tudo bem, Entendeu? Eu vou, Prender aqui, Meu Deus, Gente, Eu marretei todo mundo aqui, Calma, 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 Deixa eu levar essa menina ali, Primeiro, Botar ela aqui no vidrinho, E, Tô voltando pra pegar o garoto agora, Ali o garoto, Vou esperar ele levantar, Gente, Mas, Eu tô sentindo que eu devo levar ele pra outro lugar, Mas eu não sei, É, Eu deveria ter levado ele pra outro lugar, Né, Gente, Eu deveria ter escutado a minha intuição, Mas, Ok, Cadê ele agora? Será que ele, Ah, Ele foi salvar a Júlia, Gente, Olha a vida da Júlia, Meu Deus, Gente do céu, Põe na sua cabeça, Menino, Vamos, Vamos, Vamos embora comigo, Ah, Ele tá com pouca vida, Não, Ele tá com pouca vida, Ele tá com bastante vida, Vou botar ele aqui, Vou fechar essa porta, Vou ver se alguém tá vindo aqui primeiro, A Júlia escapou, Boa, Ok, Prendi todo mundo, Gente, Todo mundo escapou, Todo mundo não, A Júlia escapou, E é isso,